A semana que termina foi marcada pela aprovação da reforma tributária na Câmara. A proposta de emenda à Constituição, que busca simplificar o sistema de recolhimento de impostos, recebeu apoio de mais de 370 deputados em dois turnos. Agora vai ser analisada pelo Senado. O tema é debatido há décadas em Brasília. O texto aprovado prevê a unificação de tributos sobre o consumo. O projeto é uma prioridade do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que aposta nas mudanças para ampliar o crescimento econômico no longo prazo. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec mostrou as principais mudanças que a PEC faz no sistema tributário. A aprovação foi capitaneada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que correu para que o projeto fosse a plenário antes do recesso do Congresso. O governo Lula liberou uma quantidade recorde de emendas parlamentares nas vésperas da votação. Os deputados também aprovaram um projeto que inclui uma regra pró-união nos julgamentos do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Na oposição, Jair Bolsonaro pressionou seu partido, o PL, a votar contra a reforma tributária. Ainda assim, 20 dos 99 deputados da legenda aprovaram o texto. Foi a primeira tentativa do ex-presidente medir forças desde que ficou inelegível na semana passada. Ele se desentendeu até com seu ex-ministro, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo pelo Republicanos, que defendeu o projeto. O Nexo explicou quais as principais forças e interesses em jogo na proposta. Depois de semanas de negociações, o governo Lula confirmou a saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ela deixou o União Brasil e o partido vai indicar outro nome para a pasta. O mais cotado é o deputado paraense Celso Sabino. A troca se dá enquanto o Centrão pressiona para conseguir mais cargos no governo federal e espaço em outros ministérios. O Nexo contou o impacto desse movimento para a base aliada. Morreu na quinta-feira, aos 86 anos, o dramaturgo José Celso Martinez Correia, um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. O diretor, ator e militante estava internado com queimaduras após um incêndio atingir seu apartamento em São Paulo. Zé Celso fundou, em 1958, o Teatro Oficina, que continua na ativa e ajudou a revolucionar a arte do país. O trabalho da companhia é marcado pela irreverência e pela crítica política. A Isadora Rup listou sete peças de Zé Celso que dão a magnitude da sua contribuição para o teatro. E o podcast Durma com Essa contou a história do Oficina, do palco que coloca o público numa posição ativa, ao prédio icônico que é alvo de disputa na região central de São Paulo. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho